Vou falar um pouco agora sobre sincronização de relógios. Então, vamos supor que a gente convencione, como é bastante comum, que o dado precisa ser medido na borda de subida do relógio. Então, nesse caso, o transmissor vai tentar centralizar o dado em cima da borda de subida dele, de forma que seja o momento mais estável possível de se medir esse dado para não pegar momentos em que ele esteja mudando lentamente durante a transição ou até oscilando. Às vezes acontece por causa de indotâncias parasitas. E vamos supor que o clock do receptor esteja um pouquinho mais lento do que o clock do transmissor. Então, o que vai acontecer? Aqui eles estavam alinhados, mas eles começam a desalinhar. Aqui era para medir nesse instante, mas a gente acaba medindo um pouquinho depois. Ainda não tem problema, porque ainda está muito próximo do centro, a gente ainda vai pegar o sinal correto. Mas, eventualmente, a borda de subida do clock do receptor acaba alinhando com a borda de descida, em vez de ficar alinhada com a borda de subida do transmissor. Então, ele vai pegar exatamente a transição de um bit válido para outro bit válido. Então, ele vai pegar um momento aqui em que ele está ou descendo lentamente, e a gente não vai saber exatamente em que ponto dessa descida a gente vai coletar o sinal ou até oscilando. Então, a gente vai medir lixo aqui. E a gente vai perder completamente esse bit que era para ter sido medido e não foi. Então, se o nosso clock de recepção for P% mais lento que o clock de transmissão, ou seja, o período do clock de recepção é igual ao período do clock de transmissão vezes 1 mais P dividido por 100, depois dessa quantidade de bits serem transmitidos, o receptor vai perder um bit completamente. Ele vai acabar desalinhando, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente vai ter problemas. Então, na prática, a gente nunca consegue fazer com que esse relógio do transmissor seja exatamente sincronizado com esse relógio do receptor. A gente sempre vai ter aí uma pequena variação em torno dessa frequência que é especificada. Então, a gente especifica que a frequência é de 10 MHz, mas ele vai ter uma variação, por exemplo, aqui de 100 partes por milhão para cima ou para baixo. Então, a gente não pode utilizar esse relógio aqui desse sistema para a gente medir o sinal que está vindo pela linha de transmissão. A gente tem que ter algum circuito aqui que consiga gerar um relógio o mais sincronizado possível com esse para a gente poder medir com base nesse relógio. Aí, a gente bota uma memória de duas portas e usa isso como uma fila de sincronização entre esse domínio de relógio e esse outro domínio de relógio. Então, se a gente não conseguir enviar esse clock, por exemplo, por meio de um segundo fio, a gente tem que recuperar esse clock. E para a gente conseguir recuperar, o nosso fluxo de dados precisa ter transições o suficiente para a gente conseguir determinar quando que a gente vai amostrar o sinal. Uma forma de a gente garantir que o nosso sinal tenha bastante transição é o que a gente chama de codificação de Manchester. Então, na codificação de Manchester, a gente transmite os bits como transições e não como níveis. Com isso, a gente garante que a gente tenha pelo menos uma transição por bit. Então, o zero a gente transmite como um 1, 0, que causa uma transição de descida. E o 1 a gente transmite como um 0, 1, que causa uma transição de subida. Então, a vantagem da codificação Manchester é que a gente garante que ocorra pelo menos uma transição de amplitude para cada bit. Tem uma outra vantagem também, que a gente produz um sinal que é balanceado, independente dos dados que estão trafegando. Se a gente pegar a média de tensão desse sinal, vai estar nessa amplitude, na média entre essa amplitude e essa amplitude aqui, porque a gente vai ter um número igual de zeros e de uns. E a desvantagem é que a gente precisa do dobro de banda do que a gente precisaria, caso a gente estivesse transmitindo os bits direto. Então, vou ver aqui um exemplo. Esse 1 aqui é codificado como 0, 1. Esse 0 é codificado como 1, 0 e assim por diante. Isso gera esse sinal aqui, que a gente mede assim, se a gente medir no osciloscópio, ele não vai estar tão bonito, ele vai estar distorcido aí, devido a capacitâncias e indutâncias parasitas. Aí o que a gente consegue fazer aqui? Na hora que o receptor for medir, ele espera cair em uma transição. E se tiver um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás do local onde ele esperava, ele consegue ajustar o relógio dele. A intuição basicamente é essa. Essa única forma da gente conseguir introduzir transições nos nossos sinais para a gente conseguir sincronizar o relógio? Não. Então, existem formas que são mais eficientes em termos de a gente não precisar dobrar a necessidade de banda. A gente vai precisar de uma quantidade menor de banda adicional para introduzir essa sincronia. Por outro lado, a gente vai sincronizar de menos em menos tempo. Então, eles ficam um pouco mais vulneráveis a problemas de sincronização. Mas se a gente conseguir garantir que a tolerância do nosso relógio não é tão alta, não vai ter tanta variação em torno da frequência central, a gente acaba conseguindo usar essas codificações. Um exemplo é o 4B e 5B que é usado pelo Ethernet de 100 MB. Então, o Manchester é usado pela Ethernet de 10 MB. O Ethernet de 100 MB já utiliza essa outra codificação. Então, em vez dele transformar cada 1 bit em 2 bits diferentes na saída, ele agrupa os bits de 4 em 4 bits e transforma os 5 bits de acordo com essa tabela aqui. Com isso, essa tabela é projetada para garantir que a gente tenha uma certa quantidade de transições dentro do sinal e a gente possa usar isso para alinhar os nossos relógios. Então, ele é mais eficiente em termos de banda, tem só 25% de sobrecarga. só que como tem menos transições, é um pouquinho mais difícil a gente recuperar o relógio.